Oi a todos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a origem de uma expressão que nos permite calcular a recirculação interna quando eu estou dimensionando reatores biológicos com desnitrificação pré-anóxica. Eu fiz um vídeo anterior onde eu fiz um exemplo de dimensionamento, nós falamos sobre processos de desnitrificação pré-anóxica e eu fiz um exemplo de cálculo. E aí nesse exemplo de cálculo eu mostro que é necessário que esse reator biológico tenha uma recirculação interna e existe uma expressão que nós utilizamos para calcular esta recirculação interna ou quanto deve ser essa recirculação interna. E aí normalmente nos cursos de graduação e mesmo em cursos de pós-graduação, em muitos livros, apresenta-se essa equação, mas não se fala qual é a sua origem. Então, para que nós não tenhamos dúvida e porque muitas pessoas me permitem, me perguntam qual é a origem dessa expressão, de onde veio essa expressão, eu decidi fazer um vídeo exclusivamente dedicado a mostrar para vocês qual é a origem dessa expressão que permite calcular a recirculação interna quando eu estou dimensionando um sistema de luzes ativados com desnitrificação pré-anóxica. Então esse é o objetivo essencial do vídeo de hoje. Eu quero mostrar a origem dessa expressão, da onde que ela vem. Para que a gente possa entender bem por que que eu preciso desta desnitrificação quando eu faço a desnitrificação pré-anóxica, por que que eu preciso dessa recirculação interna, eu vou fazer uma breve recordação. Lembra que se eu estiver dimensionando um reator biológico aeróbio, cujo objetivo é remoção de carga orgânica e se eu estiver operando esse reator biológico com condições adequadas para nitrificar, ou seja, idade do lodo adequada, condições de pH adequado, ausência de compostos inibitórios ao processo de nitrificação, o que que vai acontecer? Eu tenho remoção de carga orgânica e eu vou ter, consequentemente, a transformação do nitrogênio orgânico e amoniacal a nitrato. Ou seja, o que que vai acontecer? Vai acontecer o processo de nitrificação. Nitrificação é um processo aeróbio. O que que vai acontecer? Eu tenho meu nitrogênio amoniacal sendo oxidado a nitrato. Esse processo acontece em condições aeróbias. Então, se eu tenho um reator biológico aeróbio operando sobre condições adequadas de idade do lodo e outras condições ambientais, eu vou nitrificar. Nitrificando, o que que vai acontecer com as diferentes formas de nitrogênio no meu reator biológico? O esgoto bruto apresenta concentrações de nitrogênio que pode variar de 40 até 100 miligramas por litro. Tipicamente, ele está presente na forma de nitrogênio orgânico e nitrogênio amoniacal. O que que vai acontecer no meu reator biológico? Parte desse nitrogênio vai ser incorporado na biomassa celular. Normalmente, 12% da produção máscara de lodo em termos de SSV vai ser transformado em massa celular. Eu vou ter uma redução da concentração de nitrogênio presente no esgoto disponível para nitrificação, porque parte dele vai ser utilizado para síntese celular. Parte vai ser incorporado na biomassa. O que que vai acontecer em condições aeróbicas? Grande parte do nitrogênio orgânico biodegradável vai ser oxidado a nitrogênio amoniacal. E aí, em condições adequadas, este nitrogênio amoniacal, a sua grande parte, vai nitrificar, ou seja, vai dar origem ao nitrato. Ou seja, o efluente final vai conter uma pequena concentração de nitrogênio orgânico não biodegradável, uma pequena concentração de nitrogênio amoniacal que não foi, que não sofreu o processo de nitrificação e uma grande quantidade de nitrato. É isso que acontece no reator biológico aeróbico, num sistema de lodos ativados, operando quando eu quero remoção de carga orgânica e nitrificação. No entanto, o que que eu quero num sistema de desnitrificação? Eu quero transformar, eu quero fazer com que o nitrato, ele seja reduzido a N2. Eu tenho diferentes formas de se fazer, isso. Então, como o nosso objetivo é nós falarmos sobre a desnitrificação pré-anóxica, quais são os requisitos para que isso aconteça? Eu tenho que ter condição anóxica. O que significa isso? Eu tenho que ter nitrato. Nitrato como aceptor de elétrons e ausência de oxigênio dissolvido. Ou seja, desnitrificação pré-anóxica é um processo onde eu não tenho oxigênio dissolvido, mas eu tenho que ter um aceptor de elétrons. Esse aceptor é o nitrato. Segundo, ele é um processo biológico que é conduzido por micro-organismos heterotróficos. O que é que significa isso? Eu preciso de matéria orgânica biodegradável. Eu tenho que ter matéria orgânica. Senão, eu não tenho condições desse NO3 ser reduzido a N2, porque eu preciso de matéria orgânica para sustentar o crescimento microbiológico, crescimento microbiano dos micro-organismos heterotróficos que vão ser responsáveis pela desnitrificação. Bom, da onde resulta? Qual é a vantagem da desnitrificação pré-anóxica? É que eu preciso de uma fonte de carbono. Aonde que eu tenho essa fonte de carbono? No esgoto bruto. Ou melhor, se vocês quiserem, no esgoto primário. Admitindo que a minha ETE tem um decantador primário e aí, naturalmente, eu tenha o esgoto primário seja encaminhado para o tanque de hidratação. O esgoto tem matéria orgânica. Então, qual que é a lógica do processo de desidentificação pré-anóxica? Eu quero aproveitar essa matéria orgânica biodegradável presente no esgoto bruto ou no esgoto primário, de tal forma que ela possa sustentar o processo de desidentificação pré-anóxica. Essa é a sacada. E aí, o que vai acontecer? Precisa de matéria orgânica, nitrato como receptor de elétrons, ou seja, condições anóxicas, esse nitrato vai ser reduzido a N2, se eu tiver condições adequadas. Então, o que que acontece? Quando eu desidentifico, no final das contas, este nitrato vai ser reduzido a N2 e ele vai embora do sistema. E aí eu consigo, de fato, remover nitrogênio. Eu vou ter concentrações pequenas de nitrogênio orgânico não biodegradável no efluente final, uma concentração de nitrogênio NKT, nitrogênio amoniacal no efluente final. Vou ter uma concentração de nitrato no efluente final, mas grande parte dele, evidentemente, vai ser reduzido e vai embora. Esse é o objetivo. O problema, o que que acontece? Quando nós analisamos esta concepção, então, o que que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso de matéria orgânica. Onde eu tenho? No afluente é o tanque de eração. Então, por que que nós chamamos de desidentificação pré-anóxica? Porque o meu reator anóxico, ele vai estar a montante do meu reator aeróbio. O meu reator anóxico vai estar aqui. Por que que ele vai estar na frente do reator aeróbio? Porque eu quero aproveitar esta matéria orgânica presente no esgoto afluente ao tanque de eração. E essa é a lógica. Só que o que que acontece? E aí, aonde reside o nosso problema? Aonde está o nitrato? Veja que, para que eu possa desidentificar, eu preciso da matéria orgânica. Ótimo. Mas eu tenho que ter o nitrato. Mas onde está o nitrato? Está no efluente do reator aeróbio. Eu não tenho nitrato aqui. Eu não tenho nitrato presente no esgoto bruto afluente ao tanque de eração. O nitrato está aqui. Está a jusante. Isso faz com que eu precise, necessariamente, fazer uma recirculação de parte deste efluente do reator aeróbio diretamente para o reator anóxico. É isso que nós chamamos de recirculação interna. Esta vazão QI. A recirculação interna, ela é definida como se fosse uma relação entre esta vazão de recirculação QI e a vazão afluente ao esgoto bruto. Nós chamamos de IR. Eu coloquei aqui internal recirculation em inglês. Vocês me perdoem. Mas esse IR é a minha recirculação interna e é esta vazão QI dividido pelo Q. E aí, para que eu possa dimensionar um sistema de desidentificação pré-anóxica, eu preciso definir quanto vai ser esta recirculação interna. E aí surge esta expressão que eu apresentei para vocês num vídeo anterior. Eu vou colocar a descrição deste vídeo aqui, depois se vocês quiserem assistir para complementar este vídeo. Na verdade, este vídeo complementa o vídeo anterior. Eu recomendaria que vocês assistissem lá, porque lá tem um exemplo de cálculo e aí vocês observam porque eu preciso dessa recirculação interna. E aí ela surge e é função de uma certa quantidade de nitrogênio NKT, nitrogênio KIDAL, passivo de ser oxidado ao nitrogênio moniacal, dividido por uma concentração de nitrato no efluente final, menos uma concentração de nitrato presente no efluente do reator anóxico. Tudo isso menos 1 mais R. R é a recirculação que advém do decantador secundário para o tanque de aeração. Aí surge essa expressão e a pergunta sempre é a seguinte, bom, mas de onde ela vem? Qual é a origem dela? Por que eu tenho essa expressão? Então o meu objetivo é demonstrar esta expressão. Uma vez já dizendo, muitos livros, você não encontra essa demonstração, não tem, eles colocam a fórmula e muitas vezes a gente não sabe a origem dela. Então vamos descobrir qual é a origem dela. Para isso, o que eu vou fazer? Eu fiz um desenho do meu sistema, do meu processo de tratamento, o meu reator. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o meu reator anóxico, a montante do meu reator aeróbio, eu tenho uma vazão afluente aqui, uma concentração de nitrato no afluente. Eu vou deixar com todos os termos, depois eu vou fazer minhas simplificações. Imagine que nós tenhamos uma concentração de nitrato no afluente, eu tenho uma concentração de nitrato no efluente. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho uma recirculação proveniente do decantador secundário até o tanque de aeração, uma vazão QR, e aí como eu tenho uma concentração de nitrato no efluente, e essa concentração é igual à concentração que eu tenho no tanque de aeração aeróbio, eu tenho a recirculação de parte desta vazão QR, com uma certa concentração de nitrato na fase líquida, e que vai retornar para o reator anóxico. Por sua vez, eu tenho uma recirculação interna aqui aí, que também vai retornar com uma certa concentração de nitrato no reator aeróbio, e é a mesma concentração de nitrato no efluente final, mesma concentração no retorno de lodo, e a mesma concentração proveniente do tanque de aeração, ou seja, é a concentração de nitrato no efluente final. Lembrando, esse reator, normalmente nós adotamos a hipótese que ele opera como um reator de mistura completa, então a concentração presente no efluente final, ou seja, na vazão de saída, é igual à concentração presente no reator. E aí eu tenho três vazões entrando no meu reator anóxico, Q, QR, mais QI. Esta vazão afluente vai ser encaminhada para o reator aeróbio, só que aqui eu tenho uma concentração de nitrato no efluente do reator anóxico. Esta concentração NO3 anóxico é a concentração de nitrato no efluente do reator anóxico. E aí o que eu vou fazer com todas essas determinações? Eu vou começar a fazer balanço de massa. Eu vou fazer um balanço de massa para certas unidades em particular, de tal forma que eu consiga gerar a equação que eu mostrei para vocês anteriormente. Nesse balanço de massa, o que é que eu preciso? Preciso de um volume de controle. E nesse volume de controle, eu vou escrever que a variação da massa nesse volume de controle é igual à soma de todas as massas de entrada, menos a soma de todas as massas de saída e mais ou menos alguns termos que levem em conta todas as transformações que o meu elemento venha a sofrer dentro desse volume de controle. Ou seja, isso essencialmente é uma equação do balanço de massa. É isso que eu vou fazer. Só que eu preciso pegar a variável correta ou variáveis corretas e o volume de controle correto. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer um balanço de massa massa para o nitrato no reator anóxico. Onde está meu reator anóxico? Está aqui. Eu vou estabelecer aqui um volume de controle no reator anóxico. E aí eu vou fazer o meu balanço de massa para o reator anóxico, mas para qual variável? Para o nitrato. E aí o que eu vou escrever? Simples. Eu vou escrever que a variação da massa de nitrato neste volume de controle é igual a toda a soma de nitrato que entra, menos toda a soma das massas de nitrato que sai, mais ou menos algumas transformações que aconteçam com o nitrato aí dentro. O nitrato vai sofrer transformações? Vai. Ele vai ser reduzido. Então eu tenho que ter um termo que me leve em conta quanto da massa de nitrato vai ser reduzida. Vamos escrever o meu balanço de massa. Variação da massa de nitrato no volume de controle em função do tempo. O que eu tenho de entrada? A vazão afluente vezes uma concentração de nitrato afluente, mais uma vazão de recirculação, vezes a concentração de nitrato que vem no efluente final, mais uma vazão de recirculação interna, vezes a concentração de nitrato no efluente. Isto aqui é a entrada. E eu tenho uma saída. Eu tenho Q mais QR mais QI, vezes a concentração de nitrato no efluente do reator anóxico. Só que o nitrato ele vai estar sofrendo algumas transformações. ele vai estar sendo reduzido. Então eu preciso incorporar um menos um DMDT que está associado à quantidade de nitrato que estará sendo reduzido no reator anóxico. Vamos a simplificações desta equação. Primeiro, regime permanente. Então este termo é igual a zero. Então eu posso sumir com este termo. Eu vou sumir com este termo e eu vou isolar o meu DMDT associado à remoção no reator anóxico. Vai dar origem a esse DMDT que é reduzido no reator anóxico é igual aos demais termos já vistos anteriormente. Vamos fazer segunda simplificação. A concentração de nitrato no efluente é praticamente zero. É desprezível. O esgoto bruto, eu não tenho concentração de nitrato no esgoto bruto. Não tenho. Praticamente zero. Então o que eu vou fazer? Vou eliminar este termo. E aí, eliminando este termo, eu posso rearranjar esta equação e aí posso escrever desta forma, que o meu DMDT associado à redução do nitrato no reator anóxico é igual a QR mais QI vezes a concentração de nitrato no efluente final menos QR mais QI vezes a concentração de nitrato no efluente do reator anóxico. Eu posso escrever esta equação e aí eu vou guardar esta equação como equação 1. Eu não escrevi aqui, mas eu admito que esta é uma primeira equação. Ela é oriunda da onde? Do balanço de massa que eu fiz para o reator anóxico. Para qual constituinte? Para o nitrato. Eu ainda não conheço esse termo, mas eu vou descobrir quanto que ele é. Para que eu possa trabalhar esta equação, eu tenho que descobrir quanto é DMDT associado à redução do nitrato. Eu preciso conhecer essa grandeza, mas eu preciso conhecer. Mas como é que eu vou conhecer? Nós vamos fazer o balanço de massa agora para outras variáveis e para outros volumes de controle. Guardemos esta equação e vamos seguir adiante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um balanço de massa para o nitrato no processo de tratamento todo. Ou seja, agora o meu volume de controle, ele não vai ficar restrito ao reator anóxico. Na verdade, ele vai incorporar todo o sistema, só que agora o meu volume de controle tem apenas uma entrada e tem uma saída. Internamente agora, não me importa o que está acontecendo. O meu volume de controle está incorporando a entrada e a saída. Eu tenho uma vazão afluente, tenho uma vazão afluente que é a mesma, tenho uma concentração de nitrato afluente, tenho uma concentração de nitrato um efluente. Eu vou fazer o balanço de massa do nitrato para esse volume de controle. Vou escrever a mesma expressão. Um DMDT associado à variação da massa de nitrato no volume de controle, todas as suas entradas másticas, menos todas as suas saídas másticas, mais ou menos o termo associado a reações que aconteçam aí dentro. Vamos lá. Vamos escrever. O meu DMDT associado à variação do nitrato no volume de controle, tem que levar em consideração as minhas entradas. Qual é a minha primeira entrada? É uma vazão, vezes o NO3 afluente. Nitrato é uma vazão afluente. Menos uma vazão, vezes a concentração de nitrato no efluente. Só que o que acontece com o nitrato dentro desse volume de controle? Ele tem reações? Tem. Ele tem reações. Que reações que são? Como é que o nitrato vai aparecer no sistema? Como é que ele aparece? Ele aparece como resultado da oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrato. Ou seja, como é que o nitrato aparece? Ele vai aparecer porque a grande parte do nitrogênio quidol, como queiram, quidol amoniacal, o nitrogênio quidol, ele vai ser oxidado a nitrato. Então tem um termo positivo, um DMDT associado à oxidação do nitrogênio quidol. Só que por sua vez, parte desse nitrato, ele está sendo reduzido aonde? No reator anóxico. Então quais são as minhas fontes? Eu tenho uma primeira fonte de nitrato, que é a oxidação no nitrogênio amoniacal, sendo oxidada no nitrato. E eu tenho um termo de desaparecimento, de consumo, que está associado à redução do nitrato. Eu preciso desta grandeza. Eu preciso desta grandeza. Porque ela está na nossa equação anterior. Vamos simplificar. Primeira simplificação, regime permanente. Esse termo é igual a zero. Segundo a simplificação, a concentração de nitrato no afluente é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Então o que eu posso escrever? Que o meu DMDT associado à redução do nitrato nesse sistema todo, e onde está acontecendo essa redução no reator anóxico, é igual a uma taxa de aparecimento de nitrato, que é o meu DMDT associado à oxidação do NKT a NO3, ou seja, nitrificação, menos uma quantidade de nitrato, uma quantidade máxima de nitrato, que sai do sistema. É um Q vezes uma concentração de nitrato no afluente final. Esse termo eu tenho. Eu preciso dele para colocar na minha equação 2, na minha equação 1. Vamos chamar isso aqui de equação 2. Mas esta equação depende do que? Depende desse termo. Eu não tenho. Então eu preciso agora fazer um balanço de massa do nitrogênio na forma de NKT no meu sistema, para que eu possa calcular esse meu DMDT associado à oxidação do NKT a nitrato, para que eu possa ter este termo e eu possa colocar na equação 2, na equação 1. Chamemos esta equação de equação 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o balanço de massa, o mesmo balanço de massa, para o mesmo volume de controle anterior, agora para o nitrogênio na forma de NKT, ou seja, o nitrogênio orgânico mais o amoniacal, porque eu preciso deste termo. E para isso eu preciso fazer um balanço de massa para o nitrogênio que dá o NKT. Vamos fazer o balanço de massa. Mesma coisa. Um DMDT associado ao NKT no volume de controle é igual a todos os termos, todas as massas de entrada, vazão vezes um NKT afluente, menos a saída, vazão NKT efluente. Só que o que está acontecendo com o NKT? O NKT está sendo oxidado a nitrato. Eu tenho um termo que tem que estar associado ao consumo desse nitrogênio amoniacal porque ele está sendo oxidado a nitrato. Olha aqui o meu DMDT associado à oxidação. Está aqui. Só que parte desse nitrogênio amoniacal, lembra, parte dele vai ser oxidado a nitrato, só que parte dele vai ser incorporada no lodo. Eu tenho aqui um DMDT associado a uma certa quantidade mástica de NKT que vai ser incorporada no lodo. Vamos continuar. Simplificações. Regime permanente. Esse termo é igual a zero. Vamos sumir com ele. O que eu vou fazer? Eu vou isolar agora o meu DMDT associado à oxidação do NKT a nitrato. Vamos isolar esse termo. O que é isso aqui? É a vazão vezes o NKT afluente, menos a vazão vezes o NKT efluente, menos uma certa quantidade mástica de nitrogênio que é incorporada no lodo. Bom, quanto que é esse termo? Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Essa quantidade mástica de nitrogênio amoniacal que é incorporada no lodo é função da produção de lodo, o lodo biológico. Porque aproximadamente 12% em massa, e por isso que aparece aqui o 0,12, 12% aproximadamente em massa é nitrogênio. E essa massa normalmente eu calculo essa produção de lodo, eu calculo como uma produção de lodo associada aos sólidos biológicos expressos na forma de SSV. 12% em média é nitrogênio incorporado na massa celular e que é retirado de algum lugar. Isso vem de onde? Vem do sistema. Como eu tenho nitrogênio presente no esgoto bruto, presente no sistema, a biomassa celular ao se desenvolver, ao se multiplicar, ela vai consumir parte do nitrogênio. Então daí o 0,12 vezes essa produção de lodo, que no caso tem 100 quilos por dia e expressa na forma de SSV. Nós vimos isso em vídeos anteriores, vou deixar os links dos vídeos, caso vocês tiverem alguma dúvida sobre como calcular essa produção de lodo, recomendo que vocês assistam produzir uma série de vídeos falando sobre produção de lodo, apresentando exemplos de como calcular produção de lodo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar os links para vocês poderem assistir, caso vocês tenham interesse. O meu DMDT está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouco melhor essa expressão, de tal forma a surgir o Q aqui no meio. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 0,12 PxB, vou multiplicar por Q, vou dividir por Q. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar a vazão aqui, Q, eu vou ter o NKT afluente, menos NKT afluente, menos esse 0,12 vezes a produção de lodo, dividido por Q. Esta expressão, esta expressão aqui como um todo, nós chamamos de NKT oxidado. Por que que NKT oxidado? Porque é a parcela do nitrogênio quidototal que vai ser oxidado a nitrato. Então, é o que está disponível para nitrificação. E nós chamamos de NKT oxidado. A gente tem que calcular. Então, o meu DMDT está aqui. Pronto. O que é o meu DMDT associado à oxidação do NKT a nitrato? É a vazão vezes esse NKT oxidado. Mas o que é esse NKT oxidado? É o NKT afluente, menos o NKT afluente, menos uma proporção que vai ser incorporada nos sólidos biológicos. Pronto. Agora, eu posso trabalhar com aquela expressão que nós vimos anteriormente. Eu tenho aqui o meu DMDT associado à redução do nitrato. Ela é igual a menos que vezes o NO3 afluente mais esse DMDT associado à oxidação do nitrogênio que dá a nitrato. Olha aqui. Eu tenho esse termo. Eu tenho esse termo. E quanto vale esse termo? Vale vazão vezes o NKT oxidado. Ou seja, agora, eu tenho a minha expressão. Eu tenho o meu DMDT associado à redução do nitrato. Se eu trabalhar essa expressão, eu posso escrever como sendo o quê? Vai multiplicar o NKT oxidado menos o NO3 no afluente. Pronto. E agora, eu tenho esta expressão e agora eu vou substituir na expressão que eu obtive, aquela equação 1, lá atrás. Agora, está fácil. Agora, o que eu tenho? Lembra que eu tenho a minha equação 1? É esta aqui. Eu determinei este termo DMDT associado à redução do nitrato. Eu tenho. Eu vou substituir esta expressão nesta aqui. E agora, eu praticamente obtive já a minha expressão. Ou seja, eu vou igualar esta expressão, vou igualar com esta. E eu vou mexer os membros, eu vou fazer um pouco de álgebra e vou chegar na nossa expressão. Igualo ambas as expressões. Está aqui. Igualei. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um jeito de mexer nesta expressão. Isto aqui é um pouco de álgebra. O que eu vou fazer? Eu vou isolar este Q mais QR mais Qi. Eu vou colocar para cá. Eu vou tentar isolar esta concentração de nitrogênio aqui no efluente do reator anóxico. Eu vou isolar isto aqui. Vou jogar isto aqui para cá. Se eu jogo isto aqui para cá, então isto aqui vem para cá, isto aqui mantém. Tem origem nesta expressão. Trabalhe um pouco melhor com esta expressão. O que eu vou fazer? Eu vou isolar. Vou pegar aqui o menos Q que multiplica o NKT oxidado. E aí eu vou ter aqui um Q que multiplica o NO3 no efluente. Mas veja que apareceu o NO3 no efluente aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar agora, como aqui é menos com menos, vai ficar positivo. Eu vou somar Q mais QR mais Qi vezes NO3 no efluente. Está aqui. E agora eu vou isolar essa concentração de nitrato no efluente do reator anóxico. Vou pegar essa expressão e vou isolar. Vou isolar esse NO3 anóxico. Está aqui. Para ficar mais fácil. Depois nós vamos fazer as nossas mágicas. Cheguei nessa expressão. Aqui aparece Q, aparece QR, aparece Qi. O que eu vou fazer? Eu vou tirar as vazões. Ao invés de tirar a vazão, eu vou trabalhar com recirculação interna e com a recirculação proveniente do decantador secundário. Vai aparecer o IR e vai aparecer o R. O que é IR? QI sobre Q. O que é o R? QR sobre Q. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar tudo e vou dividir por Q. Divido isso aqui por Q. Divido isso aqui por Q. Divido isso aqui por Q. Se eu dividir, o que vai aparecer? Vai aparecer menos o NKT oxidado mais 1 mais R mais IR vezes a concentração de nitrato no efluente final. Dividido por 1 mais R mais IR. Está aqui. Ou seja, eu tenho origem a essa expressão. Volta aqui. Origem a essa expressão, que é essa aqui. Aí eu vou fazer umas simplificações. Eu vou dizer que o NO3 anóxico vou dividir aqui o 1 mais R mais IR vou dividir aqui. Vai aparecer o NO3 no efluente menos o NKT oxidado dividido por 1 mais R mais IR. Está aqui. Como eu quero isolar IR agora eu vou dar um jeito de isolar essa recirculação interna. Esse IR. Eu vou isolar isso aqui. Fica mais fácil a gente fazer dessa forma. O que eu vou fazer? Vou manobrar esta expressão para isolar o IR. O que eu vou fazer? Vou passar tudo isso aqui para cá. Vai ficar NKT oxidado dividido por 1 mais R mais IR é igual ao NO3 efluente menos NO3 no anóxico. Está aqui. Vou pegar esta expressão e vou inverter. Vou escrever 1 mais R mais IR vai ter que ser igual a o NKT no oxidado oxidado dividido por NO3 menos o anóxico. Puxa, agora está fácil. Basta passar o R para lá basta passar o 1 para lá. eu tenho aqui o IR igual a esse termo menos 1 menos R e aí finalmente a recirculação interna é igual a esse NKT oxidado ou seja quanto eu vou ter de nitrogênio amoniacal nitrogênio orgânico passível de ser oxidado nitrato dividido por NO3 no efluente que eu imponho eu imponho menos a concentração de nitrato no efluente do reator anóxico menos 1 mais R era a expressão que eu queria demonstrar e está demonstrado ou seja como é que eu demonstrei essa expressão fazendo balanços de massa pertinentes ao longo dos meus reatores biológicos o anóxico aeróbio ou o sistema como um todo bom lembra que quando nós fizemos o dimensionamento do nosso reator de deslitrificação pré-anóxica que normalmente nós admitimos e que é muito comum normalmente a concentração de nitrato no efluente do reator anóxico é aproximadamente zero porque eu quero que ele deslitrifique consequentemente a concentração de nitrato ela é praticamente zero então normalmente essa recirculação interna é calculada de que forma o NKT oxidado dividido por NO3 efluente menos 1 mais R pronto está demonstrada a expressão que nós utilizamos para dimensionamento do reator de deslitrificação pré-anóxica está demonstrada a expressão bom para que a gente pudesse demonstrar essa expressão veja como é importante a execução do balanço de massa e como é importante nós fazermos a seleção do volume de controle por que que eu fiz questão de demonstrar essa expressão hoje em dia eu tenho observado inúmeros alunos inúmeros profissionais da área de saneamento que fazem uso de programas computacionais para dimensionamento de sistemas de processo de tratamento a utilização desses programas computacionais é excelente ela é ótima elas auxiliam muito reduzem o tempo no cálculo é excelente o problema é que a gente tem que saber o que a gente está fazendo a gente tem que ter um enorme discernimento para que a gente consiga ter o resultado em mãos e julgar se esse resultado ele é razoável ou não se ele é adequado ou não por que eu faço questão de fazer essas demonstrações e colocar no youtube porque eu vejo que muita gente usam algumas expressões não sabem a origem e é importante que a gente saiba fazer na mão alguns cálculos para que a gente ganhe sensibilidade a utilização de programas é muito bem vindo o problema é que se você não souber interpretar o dado não souber interpretar o resultado não adianta nada você fica utilizando uma caixa preta sem saber o que você está fazendo muitas vezes tem inúmeras constantes variáveis que você tem que utilizar fixar adotar se você não souber a origem não adianta nada ou seja a gente acaba se tornando profissionais fracos porque muitas vezes utilizamos programas a gente não sabe de onde vem determinados sequenciamentos de cálculo por isso que é importante a gente procurar sempre saber a origem das expressões e nós utilizarmos um certo senso crítico que a gente tem para sabermos se a gente pode ou não utilizar essas expressões até onde elas podem evoluir até onde nós podemos utilizar e as suas limitações então por isso que eu fiz questão de mostrar como é que utilizando ferramentas que nós temos tradicionalmente em cursos de engenharia civil engenharia sanitária metal balanço de massa volume de controle mecânica dos fluidos reatores sabendo nós utilizarmos fazendo o balanço de massa selecionando corretamente o volume de controle a gente consegue demonstrar mostrar a origem de certas expressões que são muito relevantes para a gente bom o que nós vamos fazer como sequência bom nós falamos sobre sistemas de desnitrificação pré-anóxica só que é interessante nós falarmos também bom lembra que nós mostramos que desnitrificação pré-anóxica tem limitações normalmente quando nós desnitrificamos em reatores pré-anóxicos as concentrações de nitrato que nós normalmente podemos adotar no influente final é da ordem de 10 12 15 miligramas por litro em geral a gente não consegue adotar não conseguimos valores menores por quê? por conta justamente disso se eu adoto quanto menor for a minha concentração de nitrato no influente final maior é essa recirculação interna e essa recirculação interna em sistemas de desnitrificação pré-anóxica elas normalmente tem valores da ordem de 1 a 3 dificilmente são superiores a 3 então isso limita a concentração de nitrato no influente final é da ordem de 10 miligramas por litro então e se por ventura eu quiser trabalhar por exemplo eu quero por exemplo uma concentração de nitrato menor do que 10 miligramas por litro por exemplo 2 3 miligramas por litro aí eu tenho que complementar aí nós temos que utilizar sistemas de desnitrificação pós-anóxicos então o nosso próximo passo que nós vamos falar nós vamos falar sobre desnitrificação pós-anóxica sem fonte de carbono é o nosso primeiro passo e depois nós vamos falar sobre desnitrificação pós-anóxica com uma fonte externa de carbono primeiro vamos falar sobre sem uma fonte externa de carbono vamos mostrar de onde viria essa fonte de carbono necessária para o processo de desnitrificação pós-anóxica e vamos discutir as suas limitações tá bom então como sempre no final dos vídeos se por ventura aqueles que gostam de tratamento de águas residuárias aqueles que querem se desenvolver no tratamento de águas residuárias especialmente em projeto recomendo fortemente vocês adquirirem o livro do Kazin e do Zou Waste to Other Treatment and Reuse Theory and Design Examples são dois livros são dois livros excelentes voltados exclusivamente a projeto a parte teórica que tem no livro é uma parte teórica simples que apenas justifica determinados procedimentos utilizados em projeto então é um livro que complementa o livro do Metcalfened que é considerada a bíblia do tratamento de águas residuárias o Metcalfened ele tem uma bagagem teórica muito boa não tem tantos exemplos de cálculo tem tem mas não é tanto quanto o livro do Kazin então o que eu recomendo como teoria o livro do Metcalfened e como um livro de projeto sem sombra de dúvida o livro do Kazin recomendo isso como uma bíblia que a gente tem em casa para os tratadores de águas residuais tá bom então vamos lá se alguém tiver alguma dúvida coloca comentários os comentários coloca comentários no vídeo aí na medida do possível vou respondendo se porventura alguém tiver algum comentário adicional sugestão de vídeos a serem produzidos futuramente também coloca lá na descrição e aí tendo condições eu vou produzindo novos vídeos e a gente vai colocando no canal e logicamente agradecendo a vocês por terem assistido esse vídeo até o final muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo que nós vamos falar sobre desnitrificação pós-anox então muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos bye bye